Muito boa tarde, Brasil! Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV. Muita coisa pra gente comentar hoje, muita coisa boa e muita coisa triste também. Nós ainda estamos aí, não é? Nesse período de adeus a modelo Caroline Bittencourt. Já é já uma cobertura completa aqui no nosso programa, inclusive com os nossos repórteres, o Bruno Tauno e a Cintia Lima também. E a gente vai passando todas as últimas informações pra vocês, porque depois do adeus tem todo um desdobramento, não é? Por exemplo, o marido, agora viúvo da Caroline Bittencourt, já está tendo que prestar depoimento, porque começam as investigações, isso que é praxe em casos de morte, como a dela, né? Que pode ser acidente, pode não ser acidente, mas a polícia não está trabalhando ainda com a possibilidade de não ter sido um acidente. Essa é a linha de investigação realmente, de acidente, de temporal, de vendaval, de uma coisa que acabou se transformando numa grande fatalidade, numa grande tragédia. Mas a família ainda vai ter que enfrentar todo esse período, que é um período burocrático, mas é um período muito importante pra que se feche realmente uma história tão triste quanto essa. Então muitas coisas ainda estão pra acontecer. Hoje teve já a cerimônia de adeus, daqui a pouquinho a Cintia Lima vai estar dando aí todos os detalhes pra vocês. O nosso repórter Bruno Talamon, ele está lá onde tudo aconteceu e vai também dar mais detalhes e saber do pessoal lá embaixo, lá no litoral norte, como é que seguem aí a situação, os detalhes, como é que seguem as investigações, na verdade. Então tudo isso você vê completo hoje aqui no nosso programa. O que a gente pode sentir é uma grande tristeza no ar, porque você não precisa conhecer a pessoa pra ficar triste com uma tragédia como essa, né? Então não é uma coisa do meio da moda, não é uma coisa de nós que somos comunicadores dos veículos de televisão, da revista, de jornal. Não é, e que já tínhamos contato com a Carolina Bittencourt. É do público em geral, porque você vê uma pessoa tão jovem, embora de uma maneira assim tão inesperada, a história dos cãezinhos estão se desenhando, tem pessoas que confirmam, tem pessoas que não, mas parece que foi por aí mesmo a história que tudo aconteceu, o que é um dado mais comovente ainda em tudo isso. Então realmente mexe com o coração de todo mundo. A gente vem desde janeiro vivendo essas situações de luto, está um ano realmente muito pesado. E se a gente lembrar que no final de semana, além da Carolina, também morreu o modelo da São Paulo Fast Week, né? O Tarso Cota. Aí você vê, foram duas mortes de duas pessoas muito jovens, num único final de semana. Duas pessoas conhecidas, duas pessoas do mesmo mundo. E que realmente chocou aí, porque o menino tinha 26 anos de idade. Ela só tinha 37, ele só tinha 26 pra serem completados ainda. Então esse tipo de coisa, de pessoas que morrem no auge da vida, são chocadas mais ainda. O que foi? É o Tales, não é o Tarso, não é o Tales Cota, realmente, falei errado o nome dele. Então nesse clima, os manchetes de jornais vêm e realmente confirmam todo esse impacto que a gente está sofrendo em relação a essas tragédias sobre o Tales Cota, também tem informações hoje, também nós vamos falar aqui pra vocês, tá? Mas o Jornal Extra, que deu um banho de cobertura, vem com essa página incrível aqui, Agonia e Morte no Mar, e com esse depoimento tristíssimo do pai, né? Pulei na água e tirei o corpo da minha filha. O corpo da modelo Carolina Bittencourt foi achado. Cerca de 24 horas após ela desaparecer, durante a tempestade. Aqui está o pai, tem uma legenda na foto dele que diz o seguinte, pai da modelo Orley estava com os bombeiros quando o corpo foi encontrado. Pra vocês, isso dá uma verdadeira dimensão aí dessa dor, né? Que acompanha uma tragédia como essa. Também do Jornal Extra, mais uma página inteira, com essa foto muito linda, modelo morre, opa, modelo morre após cair de embarcação. E ela com a foto de um dos cachorrinhos que ela tanto amava, que podem ter sido, né, indiretamente o causador, os causadores da tragédia. O corpo de Carolina Bittencourt, de 37 anos, foi localizado na tarde de ontem no litoral. São várias fotos, inclusive, de onde tudo aconteceu. E aqui a foto do casamento, lá em Alagoas, em São Miguel dos Milagres. Lembrando um detalhe, né, que realmente a vida é um sopro, porque o casamento foi em janeiro, eles tinham marcado o Lua de Mel pra julho agora. Eles não viajaram em Lua de Mel. Eles estavam em Lua de Mel nesse período todo, claro, mas tinha uma viagem marcada pra julho. E que, infelizmente, não vai acontecer. Aquela velha frase, né, do John Lennon, que Deus ri enquanto a gente faz planos. Mas é verdade, nosso destino, a gente não tem aí o menor controle. O jornal, agora, também dedicou uma grande manchete. Modelo Carol Bittencourt é encontrada morta no mar. Aqui a gente tem outro grande jornal, Estado de São Paulo, também, dedicando página pra ela. Corpo de modelo é encontrado após chuva. Temporal atingiu o litoral norte paulista. Outra mulher morreu em São Vicente. É verdade, aquela senhorinha que também comoveu aí todo mundo. E aqui tem outro, é do jornal O Globo, também dando a morte da Caroline como destaque. Modelo é encontrada morta após cair de barco em São Paulo. A embarcação em que Caroline Bittencourt, de 37 anos, passeava com o marido, foi atingida por ventania no litoral norte do estado. E que ventania, né, gente? Aquilo já era um vendaval, realmente. E aqui diz, olha, a Caroline teria caído no mar ao tentar segurar cadelas de estimação, que são essas cachorrinhas aí, né? E assim, ninguém fala pra gente se as cachorrinhas estão vivas em casa, se realmente elas também desapareceram. E aí confirmaria toda essa história. Uma informação até relativamente simples, mas a família não quer mais dar entrevista nenhuma. A Isabelle, a filha da Caroline, pediu pra todo mundo privacidade, respeitar a privacidade da família. Na missa de sétimo dia, que vai acontecer, eles vão se aproximar mais da imprensa, talvez consigam até conversar um pouco mais e por aí afora, viu? Vamos agora para as novas informações com o nosso repórter, o Bruno Talam. Ele está lá no litoral norte, onde essa tragédia com a Caroline Bittencourt aconteceu. Boa tarde, Bruno. Muito boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde ao público de casa que nos acompanha. Mais uma tragédia nesse ano de 2019, né, Sônia Abrão? Sim. A modelo Caroline Bittencourt foi vítima de um acidente de lancha, enquanto ela passeava com o seu esposo pelas praias aqui do litoral norte de São Paulo. O esposo dela, o Jorge Sestini, eles que estavam casados somente há três meses e aproveitaram, né, quiseram aproveitar o final de semana de sol, de bom clima, para poder fazer esse passeio. No entanto, uma mudança brusca, uma mudança repentina, brusca, acabou aí provocando esse acidente. A embarcação que a Caroline Bittencourt estava acabou virando e ela acabou caindo no mar. O esposo dela tentou socorrê-la, também se atirou na água, mas, infelizmente, ele não conseguiu salvá-la e, a partir daí, se iniciou uma grande mobilização aqui na região. Os homens do Corpo de Bombeiros, pescadores e também marinheiros de toda a região na tentativa de encontrá-la com vida. Ainda que as probabilidades fossem muito pequenas, existia, sim, a esperança, a expectativa que a Caroline Bittencourt fosse salva, mas isso não aconteceu. Durante a tarde de ontem, veio a notícia que nenhum de nós gostaria, né, de passar aos nossos telespectadores. O corpo dela foi encontrado exatamente na praia onde nós estamos agora, Sônia, que é a Praia das Cigarras, aqui em São Sebastião. Ela desgatou o corpo da Caroline Bittencourt do Mar, foi o próprio pai dela. Bom, Sônia Abrão, a devastação foi tão grande, provocada pela tempestade, pelo vendaval que acometeu aqui boa parte do litoral norte de São Paulo, que muitos problemas foram registrados, muitas ocorrências, muitas embarcações que se perderam. A gente está com um probleminha de áudio, a gente vai tentar restabelecer, mas assim, quando se fala uma ventania, parece que é só uma ventania, mas o que aconteceu lá realmente vem da val. Ventos de 100 km, 100 a 130 km por hora, para vocês terem uma ideia. Teve especialista que arriscou 150 km por hora, mas oficialmente ficou essa faixa entre 100 a 130 km por hora, tanto que houve embarcações que viraram realmente, não provocaram vítimas fatais, mas passaram por esse tipo de coisa. Olha aí, um barco jogado contra o outro, a força das águas foi muito grande em função do vento e poucos momentos antes, estava dessa maneira como a própria Caroline postou. Céu azul e mar calmo, né? Então, está aí, olha. E essas imagens dela também estão sendo muito acessadas, muito vistas, porque é a força da juventude, da beleza, da vida, né? Em pleno andamento. Ela não tinha nenhum problema de saúde, ela estava ótima, ela estava saudável, sempre se cuidou bastante, ela estava plena para continuar por aqui muitos e muitos e muitos anos de vida e talvez tão bonita como ela sempre foi. Mas, né? Tem os desígnios de Deus que a gente não sabe, são mistérios insondáveis e não cabe nem ficar discutindo aqui agora. Essas imagens são de uma entrevista que eu fiz com a Caroline. Isso foi quando ela foi expulsa do Palácio de Chantilly, lá na França, no casamento do Ronaldo Fenômeno com a Dani Sicarelli, que a Daniela aprontou todo aquele escândalo, aquele barraco lá em pleno castelo. E aí a gente foi falar com ela, essas imagens são do programa Sônia e Você, que eu comandava lá na Record TV, não é? E ela estava bastante chateada com tudo o que aconteceu, mas ela ainda falava, como é que eu vou ser inimiga de alguém que eu nem conheço? Porque ela foi, na época, acompanhando o namorado dela, o Álvaro Carneiro, e as coisas acabaram degringolando da maneira que degringolaram. Foi uma das vezes que eu a entrevistei e a gente já conhecia a Caroline e sempre uma pessoa, apesar de linda, maravilhosa, todo mundo sempre estendendo o tapete vermelho para ela, ela estava sempre humilde, sempre normal, sempre tratando todo mundo, gente como a gente. E essas coisas têm que ser valorizadas, ainda mais nesse mundo onde a aparência é o fundamental, porque elas vivem da imagem, aquela coisa de que precisa sempre ser linda, precisa estar em forma, precisa estar bela. O que acontece? As próprias modelos, os próprios modelos, grande parte, às vezes, se colocam sozinhas nos pedestais, né? Já se sentem, ó, acima da plebe guinara. Ela não tinha esse tipo de coisa, viu? Nada. A vaidade dela era a vaidade de se cuidar, não era a vaidade de que eu sou melhor que qualquer outra pessoa. Esse tipo de coisa ela não tinha, por isso que ela era muito querida também, né? Estamos aqui com os nossos colunistas, o Vladimir Alves, o Tiago Rocha e também o Felipe Campos, que a gente vai trocar uma ideia com vocês, enquanto a gente também restabelece o nosso áudio com o Bruno Tala, que está lá no litoral norte. Aliás, ele está na Praia das Cigarras, lá em São Sebastião, onde tudo aconteceu. O Tiago, ele conhece tudo naquela região, sempre passa os finais de semana lá e pode falar dessa praia, né, Tiago? Uma praia linda, calma, bem próximo ao centro de São Sebastião, porque São Sebastião, para quem não conhece, ela tem mais de 100 quilômetros de extensão de costa. Ela começa em Bertioga e ela vai terminar, vai fazer divisa com Caraguatatuba, que é justamente Caraguatatuba, numa das últimas praias de Caraguatatuba, aonde foi encontrado a lancha, que é na Praia de Massaguaçu, que é uma praia de tombo, quem conhece Massaguaçu, vê que é uma praia de curto pedaço de areia, mas é uma praia de tombo. Agora, para as pessoas mensurarem também a velocidade, eu estava fazendo uma análise aqui. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente só pode andar 90 quilômetros por hora. A maior velocidade que a gente pode andar dentro de São Paulo, 90 quilômetros por hora, justamente nas marginais. Se você for para uma rodovia, a rodovia que você mais pode andar, 120 quilômetros por hora. Os ventos atingiram acima dos 100 até os 130, arriscando os 150. Exatamente. Imagina a força desse vento, a tensão que esse pessoal sofreu, porque você está no mar, quando você está com o carro... Bruno está lá. Olha lá, pronto. Bruno está lá, eu digo, é com você. Pois não, Sônia Abrão. Falando justamente das rajadas de vento, que foram fortíssimas neste final de semana, em boa parte do litoral norte, inclusive conversando com populares aqui da região, Sônia Abrão, chegaram a me dizer que nunca foi registrado um vendaval de tamanha intensidade. E já se passaram quase dois dias após o acidente, infelizmente, com a modelo Carolina Bittencourt. Mas nós temos aqui na areia da Praia das Cigarras, onde o corpo dela foi encontrado, muitos sinais da destruição que esse vendaval causou. Nós vemos ali muitos galhos de árvores que acabaram tombando. A própria fiação dos postes aqui da praia também cederam fortíssimos. E o pessoal da Capitania de Portos, aqui de São Sebastião, teve muito trabalho. Não foi só o caso da Carolina Bittencourt. Infelizmente, nós tivemos registradas outras mortes. Muitas embarcações também, Sônia Abrão, se perderam mar adentro, tiveram que ser resgatadas posteriormente. Outras embarcações também foram arrastadas aqui para a areia da praia. Então, com certeza, foi um vendaval, de acordo com populares, nunca antes visto aqui na região, que provocou estragos devastadores, Sônia. É, e o mar sempre foi uma paixão da Carolina Bittencourt. Isso todo mundo sempre soube. Então, qualquer folga, qualquer momento, qualquer feriadinha, já servia para ir direto para a praia. E o litoral norte, ele é simplesmente lindo, né, Vlada? Muito bonito. E que situação, né, porque a Carolina é uma jovem bonita, com uma carreira promissora, tinha acabado de se casar recentemente, nem conseguiu ir para a Lua de Mel, que eles adiaram agora para o meio do ano. Mas assim, eu acho que o que fica para os familiares, porque eu reparei nas redes sociais que todo mundo tem fotos ao lado da Carolina. Sim, é verdade. Então, você sabe, e a gente conversando com outros colegas também, com amigos, de quão solícita ela era, quão simples. Uma pessoa engajada nas causas sociais, amante dos animais. Sim. E todo mundo, eu acho que fica esse legado, né, de tudo o que ela deixou aí, mas a gente tem que chamar a atenção que a polícia civil e a marinha abriram um inquérito e ele foi registrado como causa suspeita. Morte com causa suspeita. Então, ela foi arremessada, ela caiu, existiam cachorros, o que aconteceu? Então, isso agora, a gente está guardando aí todo esse processo de luto da família, mas o primeiro DP lá em São Sebastião já está investigando o caso que foi registrado como morte suspeita. Nossa, muito louco isso. Ontem, daqui a pouco o Felipe Campos vai falar a esse respeito, porque ele estava falando na possibilidade de se levantar morte suspeita. São as informações que estão por aí hoje. Daqui a pouquinho você fala por que você achava que a coisa iria para esse lado aí. Mas, Bruno Tálamo, a gente sabe que já tem pessoas prestando depoimento, que é o caso do marido. Daqui a pouco a gente fala com mais detalhes também. Você está aí onde o corpo da Caroline foi encontrado. E a gente sabe que foi o pai dela que pulou no mar, porque ele estava com uma equipe de resgate, ele queria acompanhar a operação de encontrar a filha, de se resgatar a filha, viva ou morta. Mas é claro que apesar de ter poucas possibilidades, aquela altura da história, tarde de ontem, as possibilidades iam cada vez ficando menores, mínimas, na verdade. Mas a chama da esperança nunca apaga, ainda mais quando é um filho, uma filha nesse caso. Então ele achava que poderia achá-la machucada, com problemas, precisando de muito atendimento, mas viva. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Logo que miraram no corpo, já se sabia que ali a pessoa estava morta realmente. E como é que está essa situação agora? Ele vai precisar prestar depoimento aí, porque hoje ele estava em São Paulo, dando adeus à Caroline Bittencourt. Ele volta para aí, você sabe, ele pode prestar depoimento aqui, porque dor de pai, né? Nessa hora é muito complicada. E a gente sabe que tem barco, que foi encontrado também ontem, ontem encontraram o barco, encontraram o corpo da Caroline, e que tem perícia nessa história. Como é que está a situação aí embaixo? Inclusive, como acabaram de dizer aí no estúdio, foram abertos dois inquéritos, um pela Marinha. Qual vai ser a responsabilidade da Marinha nesse inquérito, Sônia Abrão? A Marinha será responsável por identificar quais foram as causas do acidente. Já o primeiro distrito policial aqui de São Sebastião vai ficar a cargo de toda a investigação, levantar e abrir um leque, né? Do que de fato pode ter acontecido. E sim, Sônia Abrão, todas as pessoas envolvidas, de certa forma, direta ou indiretamente, neste acidente serão ouvidas. Eu conversei com o comandante Goulart da Marinha, da Capitania de Portos, aqui de São Sebastião, e ele disse que o esposo da Caroline Bittencourt, o Jorge Sestini, ele será ouvido, inclusive, o marinheiro que o resgatou. Porque nós sabemos que ele também se atirou da embarcação, se atirou da lancha na tentativa de salvar a esposa, mas ele sim conseguiu ser encontrado com vida justamente por um marinheiro. As primeiras informações davam conta de que ele havia sido encontrado por um pescador aqui da região, mas o comandante Goulart fez questão de ratificar essa informação pra gente, que quem, na verdade, o encontrou foi um marinheiro que navegava pelas águas aqui da Praia das Cigarras. Então, todas essas pessoas serão ouvidas. Claro que nesse momento se respeita o luto do esposo que está acompanhando, né, o último adeus, o velório da Caroline Bittencourt. Como eu disse, eles que estavam casados somente há três meses, mas posteriormente todos serão ouvidos aqui no primeiro distrito policial de São Sebastião. Até o próprio pai da Caroline Bittencourt, Sônia Abrão, ele vai dar alguns detalhes, vai dar o depoimento dele. Ele que encontrou, fez questão, né, de auxiliar, de participar das buscas e acabou resgatando o corpo da própria filha em alto mar, Sônia. Certo. O Bruno Thalma, inclusive, fez uma reportagem em relação à perícia. Vai ter perícia no barco, ele vai mostrar tudo pra vocês. E como ele está falando em esclarecimento de dúvidas, né, a história dos cachorrinhos se confirma ou não, também em relação ao marido, existem duas correntes, duas versões. porque o marinheiro disse que encontrou nas águas, viu uma mão acenando, ouviu gritos, e aí ele foi e socorreu o Sestine, que tinha visto que a Caroline tinha acabado de afundar nas águas e desaparecido, ela afundou e não voltou, o que indica que uma correnteza pode tê-la levado realmente. Mas tem uma segunda versão nessa história, que ele teria conseguido nadar três quilômetros do local da tragédia até a praia. E lá é que ele teria sido socorrido, também é uma outra versão. Então, tudo isso precisa de esclarecimento, né, Bruno? Mas vamos ver sua reportagem? Vamos lá. Muito boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde ao público de casa que nos acompanha. O Brasil está chocado com mais uma tragédia neste ano de 2019. A modelo Caroline Bittencourt foi vítima de um acidente durante um passeio de lancha que ela realizava na companhia de seu esposo em Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo. Após um vendaval, a embarcação que ela estava acabou virando. O esposo dela tentou se atirar ao mar para socorrê-la, para salvá-la, mas infelizmente ele não conseguiu. E a partir daí houve uma grande mobilização, não só dos homens do Corpo de Bombeiros, mas também de pescadores aqui da região, todos mobilizados para encontrar o corpo da Caroline Bittencourt. Até que durante a tarde da última segunda-feira veio a notícia que nenhum de nós gostaria de passar. O corpo dela foi encontrado aqui no Mar de São Sebastião. Fabiano Neves, nosso cinegrafista, mostra para a gente o mar onde o corpo da Caroline Bittencourt foi encontrado. É um local tranquilo, calmo, de pouca movimentação, poucos banhistas vêm até este local. e o corpo dela foi encontrado curiosamente e resgatado do mar pelo próprio pai da modelo Caroline Bittencourt. A lancha em que Caroline Bittencourt estava na companhia de seu marido foi trazida para esta marina e permanece atracada aqui no local. A embarcação passará por uma perícia na tarde desta terça-feira e de acordo com as primeiras informações da marinha, a lancha não apresentava irregularidades administrativas e a principal linha de investigação até o momento é que o acidente tenha sido provocado pelo mau tempo. Um inquérito policial foi aberto no primeiro distrito policial aqui de São Sebastião. Bom, Sônia Abrão, aqui ao meu lado o comandante Goulart, ele que é o delegado aqui da Capitania dos Portos de São Sebastião. Delegado, primeiramente, boa tarde, obrigado por receber aqui a reportagem do A Tarde é Sua. O que falta para a marinha concluir a investigação desse inquérito? Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem. Agradeço a oportunidade também. Foi instaurado um inquérito administrativo para apurar as causas determinantes do acidente. Nossa equipe de peritos da marinha já realizou uma perícia na embarcação agora pelo período da manhã e vamos aguardar as próximas diligências e a apuração dos fatos. Todas as pessoas que se envolveram direto e indiretamente no acidente terão que ser ouvidas com o objetivo da gente apurar as causas e circunstâncias que ocorreram no acidente. De acordo com informações, nessa primeira vistoria, nessa primeira perícia que vocês realizaram na embarcação, não havia qualquer tipo de irregularidade administrativa? A embarcação é inscrita. O relatório da perícia ainda vai sair, então é muito cedo aqui para a gente ficar levantando qualquer hipótese. O que difere a investigação aqui da marinha para a investigação do primeiro distrito policial de São Sebastião, onde o caso também está sendo investigado? Como eu falei, a gente vai apurar as causas determinantes do acidente, é feito um relatório encaminhado para o Tribunal Marítimo e também esses dados, é feito um levantamento estatístico para servir depois de orientação. As nossas equipes de inspeção naval, quando elas estão no mar, realizando a fiscalização, além de, obviamente, realizar a fiscalização, a gente bate muito na questão também da orientação e da divulgação das normas e dicas de prevenção. De acordo com populares aqui, comandante, houve uma ventania de mais de 100 km por hora, algo poucas vezes visto aqui na região. Procede essa informação que foi um vendaval tão fulminante dessa maneira, comandante? Sim, foi muito forte realmente o vento aqui, muita chuva, o tempo virou rapidamente. Dentro desse contexto, a gente orienta as pessoas que antes de se fazerem ao mar, procurem olhar no site do Centro de Hidrografia da Marinha e na Diretoria de Hidrografia, Diretoria Geral de Navegação, que lá tem os avisos de mau tempo, disponíveis, é um serviço público. Além disso, tem um aplicativo também chamado Boletim ao Mar. Na palma da mão ali no celular, você consegue ver esses avisos de mau tempo, virada de tempo e se prevenir, se preparar e evitar se fazer ao mar quando esse tipo de aviso estiver em vigor. Mas caso você já esteja no mar, foi pego desprevenido, procurar abrigo o mais rápido possível. Havia colete salva-vida na embarcação? As pessoas foram encontradas sem colete, tanto o homem quanto a mulher. A investigação vai nos indicar isso. A gente ainda é muito cedo para levantar. Marinha também pretende ouvir o esposo da Caroline, o Jorge Sestini e também a pessoa que o resgatou do mar? Sim, com certeza. Quem seria essa pessoa, comandante? Porque algumas informações dão conta que seria um pescador, outras pessoas, outros veículos de comunicação divulgaram que foi um bombeiro. Quem de fato resgatou o Jorge, o esposo da Caroline do Mar? Foi um marinheiro de uma embarcação que estava passando e viu a pessoa pedindo ajuda, inclusive ele deu entrevista recentemente nos órgãos de mídia e ele com certeza estará ouvido também. Essas imagens impressionam bastante. Importante saber que existe, na palma da mão é só pegar o celular e acessar, mas muita gente não sabe disso. Um serviço que te diz se você pode ou não se lançar ao mar, se tem alguma ameaça de tempestade, de alguma tormenta a caminho, embora todo mundo é unânime em dizer, foi de repente, mas o Tiago está dizendo que já se sabe também que se acessasse haveria informação de que tinha uma tempestade a caminho. Eu conversei com algumas pessoas lá de São Sebastião que tem barco e elas através dessas, eu falei assim, poxa, mas não tem uma forma, Gente, se não ser, um final de semana de lazer, pode ser um final de semana de tormento para você e para a tua família. E eles falaram, Tiago, tinha algo apontando. A gente, evidentemente, não sabe, se eles prestaram atenção, se sabiam, porque era um domingo lindo, era um domingo maravilhoso, de mar calmo, de tudo certo, sol maravilhoso, não tinha nada que pudesse contra, até porque, pelas imagens do Bruno, a gente pode ter um pouco da dimensão do que é justamente essa parte de São Sebastião, do que é a Praia das Cigarras, que é mar calmo, é tranquilo, você vê quase que não tem onda, é aquela praia que você pode usar o stand-up paddle e está tudo certo, que você não vai se atrapalhar, então assim, infelizmente, eu acho que eles contaram com um azar, foi um azar muito grande nesse domingo. Bom, antes do Felipe, deixa eu chamar a nossa repórter Cíntia Lima, que cobriu o último adeus a Caroline Bittencourt aqui em São Paulo, na região de Embudasart, se eu não me engano. Boa tarde, Cíntia. Olá, Sônia Abrão, boa tarde, boa tarde a todos. Realmente, estou em frente ao Memorial Parque Paulistos, aqui na região de Embudasart, como você disse, por volta das 8 horas da manhã, o corpo da modelo Caroline Bittencourt chegou ao local, como já havia sendo divulgado, né, Sônia? A família pediu privacidade, a imprensa ficou aqui do lado de fora, fomos abastecidos aos poucos pela assessoria aqui do cemitério, cerca de 50 pessoas compareceram a esse último adeus. Nós vimos aqui chegada e saída dos pais, do marido do Jorge Sestini, da filha Isabelle também, cada um em um carro, fora amigos muito íntimos. A gente sabe que a partir do momento que o corpo da modelo foi encontrado ontem no litoral norte de São Paulo, seu corpo foi levado ao IML de Caraguatatuba, hoje pela manhã chegou a São Paulo e 8 da manhã teve início o velório. Por volta das 11h30, 15h para meio-dia, teve início a cerimônia de cremação, da despedida, um pouco antes também, a pedido da família, houve uma oração, a família católica, houve uma oração, por volta do meio-dia, 30h, 15h para 1h da tarde, a gente começou a perceber a saída desses amigos e familiares. A gente sabe a tristeza diante dessa tragédia, o nosso programa colocando cada detalhe, o Bruno Tala, Moa Vivo, os nossos colunistas também, e o que a gente também pode reforçar como informação, embora a gente saiba desse vendaval, desses ventos terríveis que chegaram a atingir mais de 100 km por hora, esse primeiro depoimento dado pelo marido, né, Sônia, e todos serão ouvidos, a reportagem foi bem esclarecedora também, é que pelo menos nesse primeiro depoimento do Jorge, levanta a interrogação do que você havia dito no início do programa em relação aos cachorrinhos, num primeiro depoimento, pelo menos, o Jorge, ele não cita os cachorrinhos, você disse que seria até uma informação simples da gente obter, se ela teria pulado atrás deles, ou caído em virtude, é, do vendaval, ele não cita nesse primeiro depoimento, mas também a gente leva em consideração uma série de fatores, inclusive o estado de choque, com certeza, ele ainda sente e isso permanece, com certeza, mas é um detalhe, né, que faz que a gente acaba buscando dentro de uma tragédia tão grande, a sua entrevista com ela, quer dizer, são momentos de uma mulher tão bonita, tão jovem, tinha acabado de se casar e que não descartava a possibilidade de ser mãe de novo, então realmente, esse ano está complicado, esse ano está difícil, e a gente mostra no A Tarde é Sua, infelizmente, mais um adeus, precoce e inesperado. Certo, eu estava vendo umas imagens, Cíntia, me parece que era você com ela e a Isabelle ainda pequena, é isso mesmo? Não entendi, Sônia, desculpa. Tem umas imagens no ar, que me parece que é você entrevistando a Caroline e a Isabelle, a filha dela, filha única, que hoje está com 17 anos, olha aí a Isabelle, gente, devia ter um 5 aí, você lembra desse dia, assim, lembro, Sônia, sabe, quando você comentou no início do programa, da entrevista que você fez com a Caroline, e depois você reforçou o quanto aquela beleza exuberante, uma mulher bonita, sorridente, de olhos claros, extremamente simples, foi a mesma impressão que eu tive, e eu tive a oportunidade de encontrar a Caroline nessa oportunidade, e em outras também, em eventos de moda, em lojas, sempre sorridente, sempre carinhosa, sempre muito simples, e a gente sabe no nosso meio, embora muitos sejam assim, o que é ótimo, porque no final de contas somos todos iguais, cada um na sua profissão, a gente sabe que alguns andam fora da curva, e isso infelizmente é lamentável, a essência do ser humano é essa, da simplicidade, da cordialidade, de atender todo mundo bem, de ter um sorriso no rosto, e a Caroline, com certeza, era uma dessas pessoas, e sabe Sônia, essa história também me fez lembrar muito da morte da modelo Fernanda Vogel, que o nosso programa também cobriu, que eu também estive lá no local, eu lembro, foi terrível também, eu lembro de um episódio que aconteceu, que nunca foi ao ar, a nossa equipe tentando reconstituir todo aquele acidente em alto mar, a nossa equipe, num fim de tarde, lá em São Sebastião, a gente tentou entrar no mar, na companhia de seis bombeiros, não tinha muito vento forte não, mas uma hora, o mar ali ficou revolto, a nossa embarcação virou, a gente nem estava gravando, e me lembrou muito, ontem eu lembrando, e vendo o que aconteceu com a Caroline, o terror que eles devem ter passado em alto mar, porque a gente ali, pertinho da areia, com bombeiros, num vento bobo, a nossa embarcação virou, e a gente teve que adiar a gravação, imagina o que ela e tantos outros passaram, diante desses ventos, inesperados, fortes, e que nos deixam impotentes, nesse gigantesco mar, é aterrorizante. É verdade, a gente não é nada diante das forças da natureza, obrigada, viu Cíntia, valeu realmente. A gente estava falando da história do cachorrinho, eu fiquei pensando comigo, igual a Cíntia estava falando, Cíntia, você fica pensando, aí a gente está refletindo sobre tudo isso, duas paixões, se os cãezinhos estivessem vivos, ou eles estariam em casa com a família e já se saberia disso, eles teriam sido levados ao velório, porque existe muito isso, eram dois amores, duas paixões da vida dela, então eu acredito que os cãezinhos tenham morrido também, talvez eles tenham, de fato, alguma coisa a ver com essa tragédia, né, vamos esperar as investigações é que vão dizer, né Cíntia, mas você não tem essa impressão também? É verdade. Sim, com certeza, Sônia, é impressão mesmo que a gente tem, porque não é à toa que surge esse tipo de informação, a gente sabe o quanto ela era apegada aos cachorrinhos e vários vídeos postados em rede social, então não seria de admirar que eles estivessem com ela em alto mar, não seria de se admirar também quem ama os animais, quem tem cachorrinho e o gato, a gente sabe que são considerados como filhos e diante de uma situação de perigo, nós nos colocamos em perigo também para salvá-los, então não seria nada assustador ou raro que ela pudesse ter pulado em relação a isso, não seria porque a gente sabe que é um amor genuíno, a única coisa é que no depoimento do Jorge, do marido, nesse primeiro depoimento ele não cita, é um detalhe que poderia agora já estar esclarecendo essa dúvida nossa, mas com certeza ao longo dos dias eu acho que a gente vai ter essas respostas, né? Tá certo, obrigada, viu Cíntia, olha, tem uma coisa também que eu ia até falar aqui que eu acabei me esquecendo agora, mas daqui a pouquinho eu lembro e falo para vocês, o Felipe Campos, ah, lembrei, o Marcelo Médici, a gente falando nessa história, a Cíntia falando, eu também faria isso, o Marcelo Médici, ele estava colocando uma coisa no Instagram dele ontem que tem tudo a ver, ele falou, ele não conhecia a Caroline Bittencourt, mas só de saber dessa versão de que ela teria se jogado para salvar os cães, ele não precisava de coisa mais nenhuma uma para passar a admirá-la profundamente, porque só quem é um ser humano de primeira qualidade é que tem esse tipo de sentimento a ponto de colocar a própria vida em risco para salvar a dos seres que amam, então achei super bonito, muito bem colocado isso da parte do Marcelo de Médici, diga. Ontem, na verdade, não, primeiro eu acho que foi uma perda irreparável, principalmente da forma como aconteceu, e eu penso muito nesse pai, que foi o pai que encontrou a filha, ajudando, ele pulou do barco, tirou o corpo da água, então assim, foram momentos ali de extremador, e eu respeito muito essa família, respeito também a filhinha dela, a Isabela, enfim, todo mundo. Porém, Sonia, eu acho que assim, diante de tantas coisas, a gente sabe que existem fenômenos da natureza, enfim, mas como bem disse o Vlad no começo, ainda essa causa para a polícia ainda é uma causa suspeita, né? E isso através do quê? Por exemplo, hoje o Gotino, ele estava falando do balanço geral, ele comentou uma das histórias foi que foi feita uma perícia e um laudo ontem, em cima de toda a história, e já há probabilidades de talvez ela não ter se julgado, e sim ela ter sido arremessada. Agora, precisam saber se foi através do vento que isso aconteceu, né? Outra coisa também é que a gente tem que ter a ciência que a partir do momento que você entra numa embarcação, a primeira coisa que você tem que colocar é o colete salvador, né? Até principalmente quando você percebe, começa a perceber que é a história... É só um passeio, é uma coisa rápida, tem que estar, né? Tem que, porque você nunca sabe. É igual o cinto de segurança em carro, é a mesma coisa. E a natureza, né? Ela vira a qualquer momento que você menos espera, ela vira. e a história dos cachorros ainda também é uma incógnita. Os investigadores, eles respeitam extremamente esse momento que ele esteja passando no Jorge, tem que respeitar mesmo. mas disse que a partir de amanhã ou na quinta-feira que ele já esteja mais ou menos de prontidão aí para prestar outros esclarecimentos. Tá, olha, marido de Caroline Bittencourt, Jorge Sestini, presta depoimento sobre morte da modelo. E a informação do área VIP é a seguinte, o empresário Jorge Sestini, marido da modelo Caroline Bittencourt, esteve na manhã de hoje na delegacia para prestar depoimento em relação à modelo. Segundo informações, né, que inclusive são também do Balanço Geral São Paulo, Jorge negou a informação de que a modelo pulou no mar para salvar os seus cachorrinhos. Então, ele acabou tocando no assunto. Olha aí, uma nova informação. Jorge alegou que Caroline foi arremessada ao mar por conta dos fortes ventos. Ele conta que pulou no mar na sequência para tentar salvar a mulher, mas não conseguiu chegar perto dela porque veio uma onda muito forte é o que consta no depoimento dele. Na tentativa de encontrar a esposa, Jorge chegou a nadar por duas horas, porém acabou ficando sem forças e foi resgatado por um marinheiro. O corpo da modelo, vale dizer, foi velado no cemitério Memorial Parque Paulista no Embu das Artes a 23 quilômetros aqui de São Paulo. Quando o corpo foi trazido do Instituto Médico Legal de Quaraguatatuba, ele veio para Osasco na verdade, para o IML de Osasco e aí sim ele foi encaminhado para Embu das Artes. Quem quer falar alguma coisa? Eu quero dar um relato só porque esse daí nem minha mãe sabe porque uns tempos atrás eu fui assistir uma gravação do clipe do MC Livinho. Ele decidiu fazer um clipe em Recife, perto de Porto de Galinhas. Tudo certo. Um barco, um catamarã e uma lancha disponível. Uma parte da equipe foi na lancha e eu fui pelo catamarã. Eles chegaram até outro lugar. O nosso quebrou no meio do mar. Deus me Deus. Atenção de você estar no meio do nada e a onda... Porque é o meio do nada. Do nada. É o meio do nada. É fundo, não dá para chegar porque você não consegue chegar a nada. Se gritar, ninguém vai te ouvir. Bate do lado, bate do outro. O pessoal que estava junto começou a chorar. tinham muitas mulheres nesse catamarã começando a chorar. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Eu nem lembrei que eu estava com o celular e que tinham outras pessoas que poderiam nos resgatar. Uma hora batia desespero. Graças a Deus tudo aconteceu bem. Mas assim, isso eu estou falando para você de um dia lindo, maravilhoso, sem ondas fortes. Sim, todo cuidado. Totalmente diferente desse. Então assim, é uma tensão... Mas aí você pulou no mar? Não, eu não pulei. Eu esperei o resgate da lancha. Porque tinha outra lancha. Não pode. Olha aqui, gente, deixa eu chamar o Bruno Tálamo, direto do litoral norte de São Paulo, direto lá de São Sebastião, que você está? Praia das Cigarras. É Caraguatatuba. Não é, São Sebastião. São Sebastião é perto, perto mais ou menos. Vamos lá, fale Bruno. Sônia, eu disse agora há pouco que seria realizada uma perícia na embarcação onde aconteceu o acidente. essa vistoria já foi realizada pela Marinha. Dois peritos da Marinha acompanhados de três militares fizeram essa vistoria, foram feitas uma série de fotos, uma análise documental e também toda uma... foi feita toda uma vistoria pra apontar se havia alguma parte solta ou quebrada da lancha. Esse é o papel da Marinha na investigação, apontar as causas do acidente. a imprensa não pôde acompanhar esse trabalho de vistoria da Marinha e todas essas informações que foram colhidas hoje na embarcação que está atracada em uma marina próximo aqui ao local onde nós estamos, elas vão compor o inquérito que foi instaurado pela Marinha. Olha, esse é o local onde está o barco. responsável aqui pelas águas de todo o litoral norte ele passou pra gente um panfleto informativo e uma dessas informações logo as primeiras informações de segurança que são contidas nesses panfletos é justamente o uso obrigatório do colete salva-vidas mesmo em dias de muito sol mesmo em dias de bom clima. A gente sabe que muitas pessoas não costumam colocar o colete salva-vida quando está sol quando estão em cima do barco porque não há algum tipo de risco ele, na verdade ele recomenda o uso de colete salva-vidas nós sabemos que a Caroline Bittencourt não estava com o colete salva-vidas e se ela estivesse fazendo o uso do colete com certeza ela poderia ter ficado boiando por um tempo e poderia ter sido encontrada ou por um marinheiro ou por um pescador ou também pelos homens do corpo de bombeiros então essa dica de segurança é muito importante viu Sônia? Com certeza, viu? O que a gente sabe também a gente estava mostrando as imagens aí de onde o barco se encontra é que a imprensa estava proibida de se aproximar de fotografar o barco está todo coberto porque realmente as coisas estavam estão, continuam em sigilo na verdade o Bruno esteve aí hoje né Bruno ele está me ouvindo ainda? você esteve hoje aqui onde está o barco que é a sede da Capitania dos Portos é isso? exatamente Sônia chama-se Marina Lemar inclusive eu conversei com o proprietário do veículo pedi autorização para ele para que nós pudéssemos fazer algumas imagens da embarcação imagens da lanche mas ele disse que só permitiria que nós entrássemos a Marina imagens após da Marinha e nós quando conversamos com o Capitão Goulart ele disse que essa vistoria já havia sido realizada então houve aí um desencontro que está totalmente fechado não dá para a gente fechar a nossa imagem para mostrar a embarcação onde a Caroline Bittencourt estava na companhia de seu esposo mas ela permanece atracada a lancha vai ficar atracada aí até a conclusão das investigações viu Sônia? olha aqui a gente tem uma informação eu não sei se você teve acesso pode confirmar ou não que a lancha não seria do casal não seria de propriedade nem do Jorge Sestini e nem da própria Caroline Bittencourt é isso? de quem era essa lancha então meu Deus então essa lancha não pertencia não pertencia então isso está confirmado mesmo não pertencia a eles era uma lancha emprestada provavelmente por algum amigo a propriedade dele é a casa eles costumam é muito comum em Marina também às vezes você ter alguns barcos que às vezes é de própria propriedade do próprio dono e ele aluga às vezes para final de semana ou então para alguém que queira usar né então talvez eles alugaram ou seja realmente de amigos né Sônia tem uma informação o Bruno conversou lá com o porta-voz da Marinha e falou com relação a polícia a polícia tem informação segundo o site G1 do doutor José Vincenprova que é o delegado seccional do Litoral Norte falando o que vai acontecer a partir de agora abre aspas a partir de agora é hoje vamos instaurar o inquérito para ouvir as partes a intenção é unir as peças e entender a dinâmica do que aconteceu de onde ela saiu como foi a queda e quem estava próximo vamos a Marina de onde ela saiu com o marido e tentamos ainda hoje ouvir vamos a Marina de onde ela saiu com o marido e tentamos ainda hoje ouvir o marinheiro que fez o resgate do marido nesse primeiro momento não vamos ouvir ninguém da família para dar espaço a eles que estão em um momento delicado de luto disse o delegado então tem toda essa história esperando mas marido também é família né como é que hoje vai querer levá-lo até o barco seria isso é cruel é cruel eu acho que assim algumas coisas como se trata de um gravíssimo acidente fatal inclusive algumas coisas às vezes não podem esperar sim e precisam ser resolvidas o quanto antes não é para eles estarem com essa urgência como a perícia da lancha enfim tem um andamento aí que infelizmente foge do nosso controle e como era o marido que estava como ela então olha no momento do velório ainda sepultamento ele já tinha e estava prestando depoimento agora tarde talvez seja necessário que ele viaja e vá até o barco isso eu acho dificílimo e muito cruel com uma pessoa que é pura ferida aberta emocionalmente né mas se as investigações assim exigem se pode existir vestígios que sejam apagados pelas horas vamos dizer assim aí não tem jeito infelizmente fala Felipe é porque infelizmente nós sabemos o acidente ele causa inúmeras dúvidas ninguém claro está querendo nem a própria justiça mas eles querem entender realmente o que aconteceu é isso que o delegado falou é isso é a dinâmica é como é que as coisas aconteceram e a marinha é muito interessada nisso também pelo trabalho de prevenção como o oficial deixou muito claro para o Bruno não precisa saber isso se faz muito até com acidentes de avião você reconstitui tudo a caixa preta é fundamental por isso inclusive para tentar prevenir para tentar evitar que outras tragédias aconteçam infelizmente vai ter que mexer um pouco na ferida mas também é uma forma dela descansar literalmente e ele também seguir a vida dele em paz com certeza agora será que só estavam os dois dentro dessa lancha ele falou que sim tinha um marinheiro ele precisa de uma licença é preciso de uma licença precisa do arraiz a embarcação estava tudo é preciso do arraiz agora uma coisa que me chama muito atenção também é que você não é de sua propriedade a lancha ou o barco e mesmo assim você pode ir lá e pilotar de repente não é mais fácil ter um marinheiro coisas a serem esclarecidas porque se você tem o arraiz você pode é igual uma carteira de habilitação pode levar animal se eu tenho um barco e eu quero e eu vou alugar eu prefiro que o meu marinheiro marinheiro local geralmente é o marinheiro local porque ele conhece os bancos de areia é complicado realmente viu vamos voltar com o Bruno Talamo direto lá do litoral norte da praia das cigarras onde o corpo da Carvine Bittencourt foi encontrado ontem à tarde caiu o nosso contato com ele então daqui a pouquinho ele passa novas informações aqui pra gente tá certo? bom eu acho que são várias perguntas até também se é permitido ou não levar animais tá como o comandante disse existem algumas perguntas e algumas respostas que são de praxe da marinha que eles fazem questão de divulgar aproveitando né que todo mundo está cobrindo esse caso de passar essa informação pro pessoal de casa e até pra quem faz uso desse tipo de embarcação se precisa estar com o colete o tempo todo se é permitido tirar ou não se pode levar cachorro se uma pessoa física que não tem habilitação pode conduzir uma embarcação a gente não sabe no caso dele se tem ou não tem o arraiz amador mas geralmente quando você vai curtir um final de semana você tem o seu marinheiro porque aí você quer relaxar você não quer ter aquela responsabilidade geralmente a pessoa quer curtir fazer um churrasquinho alto mar ficar à vontade curtir o final de semana curtir a esposa com certeza não tinha porque senão já tinha aparecido também eu teria dado entrevista já teria sido interrogado não tinha porque até uma pessoa que pode te ajudar olha não esses ventos são mais ou menos desse jeito o tempo vai mudar entra fica mais nessa parte saber pilotar uma lancha tranquilamente só não se sabe se havia ou não a autorização o Bruno está a posse novamente e com quem que a gente vai falar agora daqui a pouquinho a gente vai conversar o que foi ah então vamos colocar um trechinho da entrevista que a gente fez com ela no auge daquela história da briga com a Daniela Sicarelli no casamento da Daniela com o Ronaldo Fenômeno lá na França e é importante até porque a Daniela Sicarelli ela vem sofrendo uma série de ataques nas redes sociais o pessoal foi tirar essa história do fundo do baú para atacar a Dani agora quando isso é passado para ela já é quase passado remoto como é que vem fazer esse tipo de coisa uma manchete sensacionalista que induz a pessoa ao erro como se a Daniela fosse culpada pelo que ocorreu imagina acho que as pessoas deveriam pelo menos respeitar a memória da Carolina Bittencourt enquanto pelo menos pessoa física não precisa pensar enquanto famosa a respeitar o ser humano nem perturbada nem ela Sicarelli nessa hora que ela não tem nada a ver com essa história também para ela é passado enfim nada a ver tudo a troco de likes é uma crueldade é muito cruel muito cruel então vamos ver o trecho dessa entrevista que eu fiz com ela justamente quando ela voltou para o Brasil depois de ter passado por toda aquela humilhação lá em Chantir vamos ver bom gente estou aqui na agência Mega Models que é uma das maiores agências de modelos do país e na qual trabalha a Carolina Bittencourt que vocês todos têm acompanhado a história dela desde o dia do casamento da Daniela Sicarelli com o Ronaldinho quando pintou aquela história da Carolina acabar sendo expulsa da festa da recepção do casamento bom quantos dias já faz isso mesmo Carolina boa tarde boa tarde isso aconteceu no dia 14 nem parei para contar os dias ainda estou tão tumultuada que ainda nem contei os dias mas a partir daquele dia tudo mudou para você mudou praticamente virou minha vida de ponta cabeça para o bem ou para o mal tem muita coisa negativa Nita porque as pessoas falam ah porque as pessoas só falam assim ah do teu cachê que aumentou e essas coisas mas assim eu quero até reforçar que aquele momento foi muito ruim para mim eu me senti muito humilhada e muitas mentiras que saíram também estão acarretando assim para o mal tanto assim no lado profissional quanto no pessoal está me atrapalhando bastante o que no lado pessoal você pode falar? no lado pessoal porque tem muita gente que não me conhece então não sabe de onde eu vim como eu sou como eu cresci e acaba acreditando nas coisas que estão sendo faladas que falam que assim ah que ela é uma aproveitadora que ela está em busca de dinheiro em busca de fama isso é tudo mentira assim eu nunca precisei de dinheiro eu sempre tive tudo assim que eu quis é eu sou de uma família super bacana assim nunca faltou nada na minha casa os pais sempre me deram de tudo e sempre tive um bom estudo uma boa família assim e é isso aí principalmente isso é que estava magoando justamente a Caroline as pessoas acharem que ela era uma aproveitadora que ela estava atrás de grana e de aparecer não era de nada disso inclusive ela frisa ela sempre teve tudo o que ela quis ela não veio de uma família que enfrentasse dificuldades ela não tinha a menor necessidade de sair por aí caçando dotes como se falava na época né tá aí gente esse é um adeus daqui a pouco tem mais informações com o Bruno Tala daqui a pouco a gente começa também efetivamente a nossa roda da fofoca tá depois dos 30 e aí fica osso com osso dói mesmo gente mas o bacana é que hoje tem alternativa preste atenção nas imagens olha que legal fazer atividades físicas caminhar no parque levar seu filho na escola ou simplesmente subir ou descer uma escada se tornou um sacrifício pra você por conta das dores nas articulações com o passar dos anos vamos perdendo o que conhecemos como cartilagem nas articulações a famosa junta isso parece ser normal mas não precisa ser por isso a Elev trouxe o Condrolev um poderoso produto que age diretamente na parte fibrosa da cartilagem ele possui baixo peso molecular e alta biodisponibilidade por isso é melhor absorvido e metabolizado pelo organismo Condrolev auxilia na redução da inflamação da articulação e atua no processo de recomposição da cartilagem peça agora seu kit do Condrolev e não perca essa oportunidade ligando agora tem desconto no cartão em 10x sem juros ou no boleto bancário e você não paga nada agora para quem ligar agora no 0800 878 8394 ganha um super presente exclusivo da Elev 0800 878 8394 ligação gratuita Condrolev porque sem dor tudo fica mais leve verdade né e é isso que a gente quer nada de ficar com dores tá hoje tem promoção especial dá para pagar no boleto ou ainda no cartão em 10x sem juros a gente entrega aí na sua casa em qualquer lugar do país e ainda leva a nossa super bolsinha mágica olha gente que bacana ela colabora bastante aí para minimizar as dores nesse primeiro momento é uma bolsinha térmica ela aquece tá vendo então é só ligar e aproveitar né isso mesmo gente é só ligar no 0800 878 8394 0800 878 8394 Condrolev porque sem dor a vida fica mais leve vida é movimento se movimente vida é movimento vamos lá obrigada até já bom deixa eu falar uma outra coisa aqui que é bem legal para vocês não é toda mãe gosta de ganhar um presente no nosso dia não é mesmo mas eu tenho um truque eu sempre dou uma dica do que eu quero ganhar assim não tem erro e se você também precisa de uma dica para surpreender a sua mãe você tem que conhecer a Zinzane porque lá você encontra roupas lindas com um precinho que cabe aí no seu bolso são 120 lojas espalhadas por todo o Brasil mas se você preferir também dá para comprar online agora mesmo sem você sair da sua casa basta você acessar zinzane.com.br mas atenção viu que tem frete grátis hoje somente hoje durante todo o nosso programa então olha só na Zinzane você fica na moda com preços incríveis vá a uma das 120 lojas espalhadas pelo Brasil ou compre agora mesmo pelo site zinzane.com.br na Zinzane tudo combina com você gostaram da dica? então acesse agora mesmo zinzane.com.br porque durante todo o nosso programa de hoje o frete é grátis no dia das mães vá de Zinzane moda que combina com você tá certo? bom vamos direto agora com o Bruno Tala diga Bruno mais informações novas informações Sônia Abrão você havia me perguntado se eu sabia quem era o proprietário da embarcação que aconteceu o acidente com a Caroline Bittencourt no último domingo eu sei sim quem é essa pessoa a Caroline e o marido dela o Jorge Sestini eles não eram os donos da lancha o dono da embarcação o apelido dele é Magrão ele é o senhor Magrão não sei o nome dele é o nome dele mas o apelido dele é Magrão inclusive eu tenho até um cartão dele aqui Sônia Abrão com o telefone e tudo da marina onde a embarcação encontra-se atracada eu conversei com ele por telefone na manhã desta terça-feira pedi a ele autorização pra que a gente fizesse as imagens da lancha porém ele negou ele disse que somente após a vistoria da marinha é que ele permitiria que nós fizéssemos essa imagem então confirmando a informação a lancha não pertencia a Caroline Bittencourt e também não pertencia ao esposo dela o Jorge Sestini o dono da lancha era esse homem que o apelido dele é Magrão Sônia Abrão tá certo então obrigada pela informação Bruno Tala confirmado aquilo que a gente tinha falado aqui o próprio Bruno conversou com o Magrão não foi Bruno? ele que te disse tudo isso não é? ligar informações e aí me passaram o cartão do Magrão me disseram pra falar com ele pra que eu conseguisse a autorização pra fazer as imagens que eu queria e aí eu liguei pra ele foi muito solícito inclusive Sônia Abrão ele disse durante a nossa conversa e a gente tá com um problema de áudio antes de a gente começar nossa roda da fofoca chamar o Alessandro Lubianco lá do Rio de Janeiro Tiago Rocha tem uma informação aqui ainda sobre o caso Caroline Bittencourt diga muita gente nos assistindo de São Sebastião e acabaram de me mandar um print eu fui verificar na página oficial dessa empresa se era fato ou se era boato é fato tem uma empresa que faz o transporte de passageiros através de ônibus que se chama ecobus e agora Sônia quando eu falei sobre a previsão que existia essa previsão o próprio post deles no domingo 5 horas e 19 da manhã já alertava que sim ia ter problema no mar se depois puder mostrar aqui sim você pode você pode você pode ler dá pra mostrar gente deixa eu tirar daqui cadê tá aí dá pra ler utilidade pública atenção senhores passageiros a Marinha do Brasil emitiu alerta ontem sábado 27 do 4 e pede cautela aos navegantes antes de irem pro mar a Marinha do Brasil por meio do Centro de Hidrografia Marinha emitiu avisos de mau tempo para o litoral conforme informou a passagem de um sistema frontal poderá provocar ventos intensos de até 75 km por hora de noroeste a sudeste com rajadas entre litoral norte do estado de Santa Catarina passando pelo Paraná e São Paulo para chegar também no litoral sul do estado do Rio de Janeiro o mau tempo está previsto para ocorrer entre domingo 28 do 4 pela manhã e segunda 29 do 4 pela madrugada e aí tem mais alguns detalhes que as pessoas poderiam consultar no próprio site oficial eles já falavam em ventos intensos de até 75 km por hora chegaram quase ao dobro disso então eles já falavam já existia um aviso já existia um alerta quer falar Felipe? não não para mim também tem muitas interrogações agora é só o tempo que vai dizer só para fechar esse assunto o UOL traz a notícia eles tinham entrevistado a Carol Bittencourt ela falou a Matheus Massafera no Camarote Carna UOL número 1 no 2019 que esse ano ela terminaria a faculdade de nutrição e por isso que ela vivia tão em forma que ela fala as pessoas pensam que eu malho o dia inteiro mas eu não malho o dia inteiro eu malho uma hora por dia e o resto é cuidado com a alimentação mesmo por isso que ela estudava nutrição e ia se formar até o final desse ano quer dizer a vida ficou devendo para ela duas coisas não é a lua de mel em julho e a formatura em nutrição no final do ano daqui a pouco o Vladimir Alves fala essa bomba aí que envolve o apresentador geral do Luiz é exclusivo mas antes eu vou chamar Rio de Janeiro agora com o Alessandro Lobianco boa tarde Alessandro boa tarde Sônia boa tarde a todos aí na bancada olha é uma notícia exclusiva também e que pode ter um desdobramento aí futuro Sônia colegas de profissão colegas de profissão ali de estúdio três profissionais isso a gente teve até acesso a esse documento é três profissionais ali da TV Globo aí TV Globo de São Paulo formalizaram e levaram uma queixa ao compliance da emissora em cima do Rodrigo Boccardi Sônia uau a gente não sabia que estava indo por esse caminho ele deu uma estrelada ele é muito estrela deu uma estrelada no ar pelo menos ele deu uma estrelada boa no ar pelo menos o que a gente vê por que ele está fazendo isso com ele sei lá vamos ver o que o Alessandro fala olha Sônia nesse documento ele foi feito em cima de foi feito em segredo de acordo com as cláusulas de confidencialidade ali do compliance da TV Globo mas o que esses profissionais o que essas três profissionais dizem Sônia nesse comunicado é que está insustentável trabalhar com o Rodrigo que ele tem destratado muito colegas nos bastidores elas utilizam essa expressão que são atitudes extremamente passionais que tem demonstrado uma extrema necessidade de aparecer por parte do apresentador elas relatam nesse comunicado que ele tem chegado para trabalhar e usam também essa expressão com espírito raivoso e que essa situação perdeu o limite quando ele passou a destratar colegas de profissão no ar ao vivo que isso criou-se algumas situações de constrangimento e que ele estaria com pedras na mão inclusive com qualquer brincadeira ao vivo que fazem com ele ele dá uma patada está levando sempre para o lado negativo e esses profissionais dizem que o caso já vai que eles já encaram esse caso como um possível bullying por parte do apresentador com esses três profissionais e elas dizem quer dizer esse comunicado da três mulheres e é curioso Sônia porque nesse comunicado é dito que ele não faz isso com nenhum homem que ele não fala alto com nenhum homem que ele não constrange nenhum homem mas que ele tem utilizado mulheres ali como saco de pancada e o curioso é que elas dizem nesse comunicado que não sabem se ele está passando por algum problema em casa se ele está passando por algum problema amoroso mas que elas estão servindo de saco de pancada diariamente e que inclusive tem recebido e-mails de telespectadores falando que está acontecendo com vocês não é legal vocês não vão tomar nenhuma atitude e que estão em face desse constrangimento com o próprio público com a própria audiência resolveram formalizar essa queixa aí para a Rede Globo e que elas não são saco de pancadas uma delas inclusive já marcou uma consulta médica para ver se vai ser avaliado o início de algum tratamento com base em remédios incalmantes para conseguir segurar essa situação ali Sônia então isso teria sido formalizado ontem a Globo não comenta não fala de nada relacionado a esses problemas internos na emissora mas a gente por tudo que a gente já mostrou aqui no A Tarde é Sua uma hora a gente poderia esperar que isso fosse acontecer realmente a gente percebe que o apresentador está um pouco estressado não está para brincadeira tem feito episódios ali com os tragedores e agora isso possa ter uma consequência mas a informação que a gente tem é que isso já chegou no compliance da empresa que isso já foi recebido lá Sônia certo mas olha aqui quantas vezes o Rodrigo Bocardo já não foi para a geladeira depois vocês acham que a gente está aumentando está vendo com maus olhos e não é faz tempo que a gente tem falado eu não sei se ela é uma das três profissionais que fizeram essa denúncia essa reclamação a alta direção da Globo mas coitada da Glória Vanique quantas vezes a gente já viu as patadas que ela tem levado do Rodrigo Bocardi que hoje foi um dia se quiser procurar aí nas notícias hoje tem manchete de Rodrigo Bocardi destratando a Glória Vanique tentou ser mais light tentou ser mais light mas ele deu bronca na Glória porque ela não tinha feito declaração de imposto de renda era uma matéria sobre isso ele foi lá e deu bronca aí ela estava fazendo pergunta para quem estava orientando falando assim mas eu não fiz nem a do meu filho ele está vendo nem a do filho não fez a dela não fez a do filho não entregou a dela não entregou a do filho quer dizer ele fica ali cutucando de verdade as colegas de trabalho é feio esse tipo de coisa e que não é o papel dele ele está ali para apresentar o jornal e por essas e outras que ela tem interesse de ir para a CNN está vendo após a morte Caroline Bittencourt dobrou o número de seguidores segundo o Jornal Oeste eu vou direto para o Rio de Janeiro só para falar tchau para Alessandro Lobianco diga Lobianco Oi Sônia olha Sônia mais uma noticiazinha que a gente teve aqui uma informação que chegou hoje para a gente aqui de manhã dessa vez envolvendo o Silvio Sursô aquele aluno que está guerreando na justiça sobre direito patrimonial da novela com o Agnaldo Silva que originou esse processo a gente teve a informação que nesse momento o Silvio está fazendo um tratamento de quimioterapia Sônia ele no meio de toda essa confusão acabou desenvolvendo a gente sabe que é uma doença genética mas é de fundo emocional também o desencadeamento dela e ele desenvolveu uma psoríase no meio disso tudo extremamente agressiva a informação que a gente tem é que ele está com bastante feridas pelo corpo bastante lesões avermelhadas na pele e essa psoríase ela se desencadeou de uma forma tão agressiva que o tratamento vai ser quimioterápico vai ser uma das medicações utilizadas no combate a alguns tipos de tumor ele vai passar por nove sessões de quimioterapia a princípio esse tratamento vai ser toda quarta-feira mas como amanhã tem um feriado lá esse primeiro tratamento ele está iniciando agora eu não consegui falar pessoalmente com ele Sônia mas consegui confirmar essa informação com amigos amigos relataram que realmente ele ficou muito estressado com essas histórias do processo e que teve esse fundo emocional desencadeando e que é uma preocupação muito grande agora porque é um tratamento caro são nove sessões de quimioterapia ainda tem os processos aí contra o Silvio que está pedindo quase meio milhão para ele na justiça então eu estou só reportando essa informaçãozinha que chegou cedo aí para a gente mas eu ainda pretendo falar com o Silvio para saber melhor o que está acontecendo mas de antemão está confirmado porque essa fonte inclusive já mandou prontuário do tratamento que ele está fazendo acredito que seja uma fonte ligada ali ao hospital porque ele chegou lá e eu já recebi esse material então eu posteriormente quero ver se eu consigo um contato com ele para entender direitinho melhor o que está acontecendo Sonia está certo então obrigada obrigada mas é mais um desdobramento de O Sétimo Guardião ou quanta coisa negativa veio acontecendo durante essa novela olha sonoplastia de bomba Vladimir vem aí com uma notícia notícia que envolve Geraldo Luiz Geraldo Luiz por quê? o que é? a Record TV notícia exclusiva que você só vê aqui no Atarde é Sua nós contamos aqui no ano passado que o Geraldo Luiz perdeu o cenário perdeu o estúdio perdeu o auditório a morte a morte os colegas de trabalho perdeu a equipe de produção e foi gravar na rua é verdade agora neste exato momento uma boa notícia para o Geraldo para os fãs do Geraldo e para nós que fazemos televisão o quê? porque a Record TV abriu um novo mercado de trabalho como assim? porque Geraldo Luiz voltará em junho com o programa ao vivo e com auditório oba qual é o novo mercado de trabalho? porque novos profissionais serão contratados a Record agora vai precisar de uma equipe maior toda distribuída para trabalhar nesse novo programa algumas pessoas foram remanejadas outras foram dispensadas então agora a Record está o maior burburinho neste exato momento que bom Geraldo Luiz está lá na Record TV aqui na Barra Fone que legal Geraldo já estão contratando profissionais de televisão que vão trabalhar na volta do Geraldo Luiz mas não tem nada a ver com o enlatado vai ser domingo porque pelo amor de Deus é o programa do Geraldo é o programa do Geraldo então vai voltar a morte vai voltar a morte vai voltar todo mundo vão devolver o programa do Geraldo como ele era o domingo show como ele era vitaminado ao vivo e com o auditório é o que ele merece é isso? é o que ele merece por quê? por conta do Celso Portioli que voltou a liderar liderar não ele voltou a ganhar do Geraldo nas tardes de domingo então por conta disso a Record TV decidiu voltar com edições ao vivo do domingo show que começam em junho ai maravilha né? tava na cara tava na cara era só tirar o desenho e esticar o programa então a bomba quem replicar agora tem que dar os créditos pra você arroba Vladimir Alves arroba Vladimir Alves que foi dito aqui na tarde exclusiva e você vai falar daquela história de remanejar a programação aos domingos da SBT eu não posso falar ainda? posso pode? então é outra bomba você quer que eu fale? bom, voltando aqui e aí qual que era a resposta da Glória Vonick pro Rodrigo Boccardi? porque ela sempre livra a cara ela tem 3 anos ela sempre livra a cara dele o dele não era imposto de renda era a segunda via do CPF exatamente e ela falou que já esteve na Receita Federal e que já providenciou já tirou a segunda via ela também ela não livrou a cara dele ela só explicou ela mostrando aí isso daí o que que é o CPF do filho de 3 anos então maravilha Aí o Rodrigo Boccardi, aê! Vamos colocar o Rodrigo na geladeira. Vamos, faltou isso. Eu fiquei sem saber qual era a resposta, porque eu saí pra ver... Pra ela fazer uma postagem, foi uma alfinetadinha. Mas é lógico, a gente vê esse duelo no ar, ela tenta fazer de uma coisa mais leve. Já gravou aquela chamada boba, lembra? Sim, sim. Que eles colocaram no Instagram, não, é tudo uma brincadeira, vocês aqui não vêm direito. Porque depois os programas... Ainda falaram desse jeito, os programas de fofoca falam que a gente tá brigando. Exatamente, depois levou outras traulitadas e agora também já não aguenta mais esse tipo de coisa. Eu tava sem saber, porque eu saí pra fazer xixi e virou um escândalo. O pessoal tá preocupado, por que o Tiago Rocha chamou o break e não foi a Sônia Adrela? Meu Instagram, que nós somos um... É programa ouvido, eu segurei o máximo que eu podia. Quem tem a bexiga boa é o Silvio Santos, que ele fica 5 horas. Gente, ele fica 5 horas. Meu Deus do céu. É só ele. Não vou falar não, diretor. Não, não, não. Ele falou que é treta. Eu não vou falar não. Quer que fale? Ah, não. Eu acho que é importante. Não vai. Não, não é. Mas aí. Fala. Ah. Olha, ela até levantou. Você vai falar sem intriga? Não, ele me mandou levantar. Eu tô com medo, senhor. Olha aqui, bastou o Fábio Porchat aparecer no Luciana By Night, da Luciana Gimenez, aqui na nossa rede TV. O que houve? O Globo convidou ele pra participar do Tamanho Família com o Márcio Garcia. Ah, tá vendo? Aqui não é visto, não é lembrado. Exatamente, informação aí do TV Corp. Agora, enquanto ele não tem o próprio programa, ele fica fazendo participações e podendo ir nos outros programas de outras emissoras, que eu acho muito legal, porque todo mundo tá sentindo falta dele, né? Não adianta. Eles sempre dão aquela geladeira e depois ele restreia. Dá uma descansada e aí restreia. Pinta o cabelo, emagrece, põe uma roda. Mas eu ainda acho que foi a grande bobagem que foi ele ter. Eu também acho engraçado. Vocês viram que no Troféu Imprensa, todo mundo que votou na categoria de talk show mencionou que sentia falta dele, né? É uma loucura, realmente. Olha, daqui a pouquinho, ex-marido fala da confirmação da morte de Carol Bittencourt. Pânico, tristeza e choro. E tem trechos do depoimento dele, hoje, à polícia. A fã de Felipe Campos. Chegou! Bem rápido, gente. A única coisa que todo mundo me pergunta é o valor das camisetas do Faustão. É muito simples. Olha, eu fiz um post, coloquei lá no meu Instagram. Mas aí tá aí, olha. Essa aí que ele tá, que eu peguei e coloquei junto. Olha, R$1.127,00 foi uma. R$1.189,00 a outra. E tem mais outras duas. Aquele tava sábado, agora, R$4.787,00 e R$3.339,00. Não, R$339.657,00 é um relógio. Esse é um relógio. Uma camiseta de R$4.787,00 foi a camiseta do Faustão. Eu viajava o mundo todo só com o relógio do Faustão. De carroça, né? De trem, né? Bom, de volta aqui ao nosso programa. Acabou ainda não, mas vou pegar os contatos, senão a gente fica sem, né? Vlad. Por falar em redes sociais, por falar em internet, a Maísa Silva, que é a adolescente mais seguida no mundo todo, decidiu sair das redes sociais. Por quê? Eu conto lá. Arroba Vladimir Alves no Instagram e também no Twitter em obuxicho.com.br. Ela, ó, zarpou. 15 milhões de seguidores, né, gente? Não quer mais saber de um vídeo. Fiquei sabendo desses detalhes aí. Tiago Rocha. Tá rolando um sorteio muito bacana lá no meu Instagram, arroba Tiago Rocha BR. Não precisa comprar nada, né? É só participar. Eu faço questão que você entre lá no arroba Tiago Rocha BR e participe desse sorteio. Obrigado, Sra. Nebrão. Imagina, obrigada a vocês. Olha, no meu não tem sorteio, não tem absolutamente nada. Tem nada. A única coisa que você vai encontrar sou eu mesmo. E só passando algumas coisas pra vocês. Me segue lá. Felipe H. Campos é o meu Instagram. Segunda a sexta, uma coisa que batata é sua. Sônia. Beijão. Essa camiseta aí vale dois mil. E o sapato que o Felipe tá usando, seis mil reais. Falando do Faustão, seis mil sapatos. Dois pilas essa camiseta aí. Quanto você ganha? Seis mil esse sapato. Muito bem. Aí ele, ó, me deu esse aqui. Esse sapato é grife importado. Aí ele jogou esse aqui pela escada e me deu. Qual que ele deu? Ele jogou esse aqui pela escada, não deve valer nada, e me deu. Mostra lá, deixa eu ver. Ó, meu pai. Ah, bonitão, vai, lindão. Ele pegou o de seis, me deu esse. É Lanvan, isso aí. Ah, não. Auditoria, auditoria. Então ele fica de olho nas coisas do Faustão. Toma ele embora. Auditoria é bom. Bom dia, a gente se vê três da tarde com mais uma tarde. É sua manhã é dia de festa, hein? Treze anos, a tarde é sua. Aê, que legal. Beijo, tchau, gente. 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 Obrigado.